Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos apresentar para vocês uma lista de atores e atrizes da novela Renascer que já nos deixaram e fazem falta nas telinhas. Escrita por Benedito Rui Barbosa, Renascer é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente em 8 de março a 3 de novembro de 1993, em 213 capítulos, com o último capítulo reexibido em 14 de novembro de 1993. A trama substituiu de corpo e alma e foi substituída por Fera Ferida, sendo a 47ª novela das 8 exibida pela emissora. Infelizmente, alguns atores e atrizes do elenco de Renascer já nos deixaram. Se você se lembra deles, nos conte de qual você sente mais saudade. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Aproveite e nos diga de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo que darei um coraçãozinho para você. A morte chega e leva aqueles atores que amamos, inclusive os atores e atrizes de nossas novelas favoritas. Vamos relembrar com carinho os atores e atrizes da novela Renascer que já partiram dessa para melhor. Leila Lopes. A atriz fez muito sucesso em sua segunda novela, Vivendo a Professora Lu. Depois, ela repetiu o êxito em O Rei do Gado, também de Benedito Rui Barbosa. Posteriormente, sumiu da televisão e participou de um filme pornográfico. Leila Lopes se suicidou em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos. Regina Maria Dourado. A atriz viveu a personagem Morena. Ela, que também se destacou em Explode Coração, morreu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos. Vítima de câncer de mama. Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração, em 2007, na Record. Luiz Carlos Arutin. O ator viveu Rashi, um dos papéis mais destacados em sua carreira. Sua última novela foi A Idade da Loba, em 1995, na Band. Arutin morreu no dia 8 de janeiro de 1996, aos 62 anos. Vítima de asfixia ao tentar salvar móveis e objetos em um incêndio ocorrido em seu apartamento, em Niterói. Joffrey Soares. O veterano ator, que participou de diversas produções no cinema e na televisão, começou a carreira em 1961, aos 43 anos. Ele viveu O Padre Santo, em Renascer, sua penúltima novela. Depois, esteve em Pupilas do Senhor Reitor, no SBT, em 1995. O ator morreu em 19 de agosto de 1996, aos 78 anos. Grande Otelo. Um dos maiores nomes da dramaturgia nacional. O ator e comediante esteve em inúmeros filmes e também fez destacados trabalhos na televisão, como nas novelas Uma Rosa com Amor, Feijão Maravilha e Na Escolinha do Professor Raimundo. Ele também fez participação em Renascer, Vivendo Seu Francisco, Pai de Ritinha. Foi sua última passagem pela televisão. O ator morreu em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos. José Wilker. O ator participou da primeira fase da novela, Vivendo Belarmino, rival de José Inocêncio, Antônio Fagundes. Ele morreu no dia 5 de abril de 2014, aos 67 anos, vítima de infarto. Sua última novela foi Amor à Vida, em 2013. Nelson Xavier. O ator participou das duas fases de Renascer, como Noberto, amigo e Confidente, de José Inocêncio. Nelson Xavier faleceu em 10 de maio de 2017, vítima de câncer de pulmão. Seu último trabalho na TV foi em Babilônia, 2015. No cinema esteve em Comeback, um matador nunca se aposenta, lançado após sua partida. Gésio Amadeu. O ator viveu o personagem Jupará em Renascer. Ele morreu em 5 de agosto de 2020, aos 73 anos, vítima de covid-19. Gésio foi tratar problemas de hipertensão e que acabou pegando o covid-19 no hospital. Chica Xavier. Ela interpretou a Inácia em Renascer. A veterana atriz morreu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Ela foi casada com o ator Clementino Keller por mais de 60 anos. Infelizmente, esses talentos da dramaturgia nos deixaram. Só restam lembranças. Se você gostou desse vídeo e quer que nós tragamos mais conteúdos como esse, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!